E aí, nada está acontecendo E já vamos começar aquele videozão daquele jeito, família Pop and a bang, família Ah, eu adoro esses estralenhos, família Mais um videozão iniciando aí, rapaziada Que é a MT-09 aí Do nosso amigão Vinícius Vinícius, salve Muito obrigado aí Por ter possibilitado fazer esse videozão com a sua máquina, família O que eu dizer para vocês, véi Eu tenho que ir no modo B dessa moto, cara Estou aqui na quebrada, família A bicha faz barulho, família Jogou neutrin Cara, é uma moto muito, mas muito forte, véi Sem contar o Pop and a bang Se vocês acham que a Falqueira bebe Vocês não estão ligados qual que é a média dessa moto, família 8 km por litro, véi Falqueira está uma 150 perto dela Sem contar a potência também, né, família E hoje, rapaziada, vamos cair para o centrão lá Certo? Tem uns minutinhos ainda para poder gravar com ela Estava gravando outro vídeo para vocês Certo? Vamos passar ali no centro Vamos fazer o bagulho acontecer Que hoje está tendo movimento O comércio vai ter um pouquinho mais cedo Mas é feriado e o pessoal está trampando também Então vamos passar lá Fazendo um motovlog com vocês Com essa linda moto aqui MT-09, certo rapaziada? Depois, tem que encher o tanque Daquele jeitão Vamos cair lá para o centro Então, rapaziada, certo? Gostar a motovlog aqui Dá um rolezão também Tem três motos nessa moto, certo? Estamos no B Que é o mais tranquilo dela aí Depois tem a Standard, que é a original Moto que pega 298, família Remapeada Pop and bang Primeira moto aqui, família Mais forte do canal, certo? Sem contar a potência dela E sem contar também, rapaziada Que ela está remapeada Então, ou seja, primeira moto aqui no canal Remapeada Primeira moto mais forte aí Certo? E estamos já aqui, família Naquele naipão Igual eu estava falando para vocês, rapaziada A moto muito forte Então Boa de corredor E aqueles pop e ele é big, velho Eu me amarro demais, velho E é um bagulho da hora, mano E não tem quem Não olha, família Rapaziada, vou cortar aqui Que eu não estou afim de levar a murta Com a moto de ninguém, não Um escape massa disso O negócio totalmente Ridículo, velho Enxota a polícia ali Também, família Os caras estão procurando alguém Vamos multar, hein, família Daquele jeitão Motinha não grita agora, hein Quietinha aqui Nada está acontecendo A moto está original, moça Pode ficar em paz Mentira Vai, tiozão Quero sair daqui logo A beira do perigo, meu irmão Rapaziada, no modo B dela Ela fica mais tranquila Eu perco meio que um terço Da aceleração E como ela foi remapeada, rapaziada Ela foi remapeada só com um tipo de combustível Certo? Vamos abastecer aqui Ela foi remapeada Com gasolina aditivada, família Não, não é minha, não É do parceiro aí Do Vinicius Você é louco Botou a cachorro, né, mano Fazer um pop in the bang Olha aquele jeitão no posto, família Professor, pode ir lá Agora eu vou colocar um gás da hora na motoca Certo, Vameira Mano aí, fica à vontade com a motoca Nossa, canhão, família E o modo B dela é gostosão, família Pra dar um rolê Muito massa Chora, chora, chora Chora no estourão, família E o rapaziada fala assim Ah, mas eu gosto de quatro cilindros Vocês não querem andar numa três cilindros, véi Que tesão de motoca, família Durecer um pouco a direção aqui Esticadinha só pra Que coisa gostosa, véi Tô apaixonado, mano Sem contar que o ronco dela, véi É muito, mas é muito bonito mesmo, véi Essas areinhas aqui é um quiabo, família Diminui um pouco a intensidade aqui do Aê Uh, cavalo, né Chama na bichuda Cara, a frente dela, véi Vocês precisam de ver, mano A moto assim, pra corredor, assim, família Não é uma 150, certo? Que é leve e tal Mas não é uma moto tão pesada Pra ser 900 cilindrada, cara Eu não senti muita diferença, hein Peraí que às vezes eu senti muito mais pesada, viu Vou tocar leve, cara Primeira mão Tô com a mão gelada aqui, família Gravando pra vocês Porque ela do nada Ela é assim, mano Você tá assim de boa? Ó Ela meio que cutuca pra acelerar E olha que ela tá no modo mais Tipo, suave, entendeu? Segundo nível Certo, rapaziada? Se você me segue no Instagram também Não perde tempo Já me segue lá também E o negócio aqui é pop E ele é bem E aqui o negócio é maluco, rapaziada E o negócio é maluco, rapaziada? Tá gostando do motor vlogzinho, certo? O centro tá meio xoxo Tô dando um rolazão aqui Pra vocês curtirem a nave junto comigo Primeira experiência aí Com ela E vocês acompanhando aí também Em primeiro Primeira mão Certo? Se você gostou do vídeo Certo, rapaziada? Certo, rapaziada? Vou até encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês todos Que assistiram até aqui Tenham gostado MTzona Muito obrigado Você é um puta tesão Meu beijão Certo? Inscreve no canal Ativa o sininho da notificação Deixa o like E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo